Mãe Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí. Havaí, meu Havaí, da ilha, é isliã, Havaí, meu Havaí, tu já nasceu e campeã. Não dá pra esquecer, o seu belo passado, mas a hora é presente, e o time bem quente, de encontro marcado, com seus dias de glória, pois a hora é vitória, vem ser, vem ser. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí. Havaí, meu Havaí, da ilha, é isliã, Havaí, meu Havaí, tu já nasceu e campeã. Não dá pra esquecer, o seu belo passado, mas a hora é presente, e o time bem quente, de encontro marcado, com seus dias de glória, pois a hora é vitória, vem ser, vem ser. Havaí, meu Havaí, da ilha, vem ser.